Taremos aqui o pote mais fácil, o grupo mais fácil e o grupo mais difícil. Hashtag ESPN FCBR pra você ir participando com a gente, mandando de quem você quer fugir, quem você gostaria de enfrentar. Temos aqui os potes. Eu acho que eu vou deixar o pote 1 por último. O pote 1 são os cabeças de chave. Sim. Eles só serão sorteados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses são os cabeças de chave. Esse você pode botar logo na frente, porque esses aí já estarão numerados. Não, mas é porque a gente vai montar só dois grupos aqui. O mais fácil e o da morte. Ah, tá. Entendeu? Sorteio é segunda-feira, a gente está de olho já. Você vai acompanhar aqui na ESPN o sorteio 21 horas. Mas antes tem um monte de coisa boa passando por aqui, homenagem à seleção da Argentina. Mas eu estou falando para deixar quem está no 1 por último, porque, por exemplo, o grupo da morte. O grupo da morte, a gente vai ter que escolher um brasileiro para fazer parte dele. Então, eu estou querendo facilitar para a gente ir para o pote 2. O grupo da morte tem que ter o Palmeiras como cabeça de chave. Porque é o campeão. Porque, não, o campeão é o Flamengo, da Libertadores. Ah, é desse ano é o Flamengo. Eu voltei um ano, eu voltei um confronto aqui. Ah, tá. Para mim, se você for montar o time da morte, você tem que botar o Palmeiras como cabeça de chave. Na minha visão. Hoje é o time mais estruturado. É o time a ser batido na Libertadores? É o time a ser batido. E para ser um time da morte, tem que ter mais um brasileiro, o Atlético Mineiro. Só faltam duas vagas aí para completar. Mas aí, a gente não está levando em conta a final do ano passado, é isso? Eu voltei uma final, né? Eu fui lá para o Flamengo e o Palmeiras. E, na verdade, a final desse ano foi o Flamengo e o Atlético Paranaense. Mesmo tendo sido os dois finalistas, é o Palmeiras muito bom. Na minha avaliação, eu só estou dando a minha avaliação. Não, claro. Tem que ter os dois brasileiros. Os dois brasileiros, para mim, o cabeça de chave seria o Palmeiras. E o 4, que vai entrar no pote 4, seria o Atlético Mineiro. Mas se for Flamengo e Atlético, também é tudo isso. Mas se for Flamengo, se for River Plate, se for Boca, junto com o Atlético, já se transforma Se for da morte, precisa ver o que vai vir aí. Vamos começar a escolher de trás para frente, se você quiser. Mas é o osso do osso, é isso. Vamos colocar o pote 4, então. Vamos ver o 4. Vamos botar o galo, então, está no grupo da morte. Isso é um fato. A 5. Então, o galo está no grupo da morte. Do 4, você pegaria o Atlético Mineiro. É isso. Para fazer a morte, né? Para fazer o grupo da morte. Gente, vocês querem... Vamos fazer de trás para frente, então. O pote 3, a questão dele é a altitude. Sim. Porque não chega a ter nenhum clube que... Mas tem dois aí da altitude. Bolívar e Strongest. Tem mais, hein? Tem mais, Silvio. Tem mais, ó. Tem o Bolívar, o Strongest, o Alcas, do Equador, tem 2,800 e o Melgar tem 2,300. Ah, mas ninguém tem 3,600, né? É, não. 3,600. 3,600, só aqueles dois lá da frente, né? A gente tira o Júnior, é sempre argentino, né? Vamos botar um, então, de altitude aí, é isso? De Strongest. Falar que é ruim? É, eu acho que desse pote a altitude tem que ser levada em conta, hein? Eu ficaria entre o Strongest e o Bolívar e escolheria... Eu escolheria o Strongest. Eu colocaria o Strongest como terceiro no grupo desse grupo. Vai ser o mais difícil. É, o mais difícil. Vai ser o mais difícil. Tem que jogar na altitude. Tem que jogar na altitude. Não vai jogar em Lima. Nem chover chove em Lima. O Argentino Júnior, por mais que seja argentino, para vocês também está para trás. Porque você vai ter a altitude, né? Sim. Mesmo sendo argentino. Se fosse o Boca, se fosse o Vélez, se fosse o River, aí eu levaria em consideração. No 2, a gente tira os brasileiros aí, né? Inter, Corinthians e Fluminense. Exato. Porque aí não vai poder, né? Exato. Como já vai ter um brasileiro do pote 1. A não ser que a gente resolva colocar o Boca ou o River como grupo da morte, que eu acho que não vai ser o caso, né? Não, aí, nesse aí... Não, não. O que pode? Eu acho... Eu tenho um voto aqui, mas eu vou guardar para o final. Ah, sim. Colo, colo. Então, mas se você colocar, por exemplo, o Boca ou o River como o primeiro, aí você colocaria em segundo... Não, o Boca ou o River não pode, porque é do mesmo... Ah, um ou o outro. Mas aí o segundo seria um Corinthians, um Fluminense, aí... Exato. O pote 1 tem... Ah, eu acho que aí é mais complicado ainda. River, Boca, Nacional, Independiente, Olímpia. É porque... E se você coloca o River ali em primeiro ou o Boca, por exemplo, mais pela tradição, né? É, não. E aí, em segundo, um Corinthians e Fluminense, aí seria o grupo da morte... River, Fluminense, The Strongest e Atlético Mineiro, pô. É. Ou River, Corinthians, Strongest e Atlético Mineiro. É que a gente partiu do princípio de escolher Palmeiras e Flamengo, mas... Pode ter complicação mesmo ali. O Boca, o Boca não tá passando por um momento de estabilidade, né? Não. Inclusive, o Tite tá sendo cotado como... Treinador do Boca. Treinador, o pessoal da torcida do Boca que tá fazendo pedidos, né? Sim. Para que o Tite assuma essa posição. O Boca eu não colocaria no grupo da morte, mas o River... Eu colocaria... Se for pra não colocar um brasileiro, ou Palmeiras ou Flamengo como cabeça de chave, eu colocaria o River. Sim. Pra ser grupo da morte. E o 2 eu colocaria pra ser um grupo... Porque é o seguinte, se você colocar Corinthians e Atlético Mineiro, são dois times de massa. Sim. Como o River Plate. E o Strongest pra jogar na altitude. Eu faria essa composição. Isso é pra escolher o pior dos piores, né? É o pior cenário pra um grupo. É o pior cenário pra um grupo. Não é o que eu acho que vai acontecer. Mas o pior cenário é River, Corinthians, Strongest e Atlético Mineiro. É um bom grupo da morte. É um bom grupo da morte. Mas é pior, por exemplo, do que Palmeiras ou Flamengo... Racim, Strongest e Galo? O Racim já não é. E cabaixo. O Racim, quando joga em Avellaneda, aí é outra coisa. Mas quando sai, é diferente. Né? É, o Racim fora... É. O Racim fora. A gente tem que levar em consideração. É legal, é bonito ver jogar. É o time que tem uma camisa maravilhosa. Tem história. Eu já tive algumas vezes lá. O Mauro também. A gente já teve lá. É muito legal. Muito legal. Tem um clima de jogo, um ambiente de jogo excepcional. Mas não é River Plate e não é Boca Juniors. Sim. O Boca não passando por um bom momento, eu colocaria... Eu acho que tem uma questão aí... Nós estamos empurrando Atlético Mineiro pra um grupo que ele não gostaria, né? É lógico, a gente tá fazendo o grupo da morte. A gente tá fazendo o pior dos piores. O pior dos piores. É, mas eu acho que tem mais um ponto ainda pra esse River Plate, que é o monumental de Nunes reformado, que ele tá sensacional, assim, eu acho que vai ser muito difícil jogar lá. Eu colocaria o River no grupo da morte. Então, eu colocaria o River, Corinthians e Atlético Mineiro. Então, River e aí, do pote 2, o Corinthians. Porque é o seguinte, e o Atlético vai jogar na Arena Nova, o Corinthians com a sua Arena maravilhosa. Você já pensou em jogar na... Poxa, cada estádio... Esse é o grupo que eles não querem. Esse é o grupo mais indesejado da Libertadores. River, Corinthians, Strongest e Atlético Mineiro. Posso colocar o Corinthians, então? No meu modo de ver. Presidente, concorda? Não, concordo. Quem cair ali tá aflito. Se for o Fluminense também, não vai gostar. Ninguém quer entrar no grupo assim, não. Grupo da morte está aflito. Vocês querem dar um sorriso pra o pessoal tirar foto? Falar que a gente tá agorando o time dos outros aqui? Não, não, ninguém tá... É a pergunta... É a pergunta da apresentadora. A gente tem que levar em consideração isso. Quem manda aqui é Fabrício da Fiel, que se arrependeu de fazer isso agora. Eu tenho certeza. É a mão do Vitor Penino. Você tá apontando pra mim? É isso? É lógico, apontando pra você. Ó, tá aí então o grupo da morte. Eu vou resetar pra gente fazer o grupo mais fácil. Embora, né, obviamente não vai entrar nenhum desses. Se bem que eu não vou resetar não, porque nenhum desses vai pro grupo mais fácil. Eu vou deixar aqui. Tá. Então o grupo mais fácil... O mais fácil lembra aquela fase do diretor do Corinthians, né? Puxa vida! Deus nos abençoou com essa possibilidade de jogar contra o Guarani e do Paraguai. E aí, não... Tô sabendo. Esse mais fácil é mais fácil pra um clube específico. É mais fácil pra quem, né? É mais fácil pra quem, né? É mais fácil pra quem? Não. Mais fácil pra quem? Vamos lá. Você vai colocar um time gigante aí pra ele ter facilidade nos confrontos ou é fácil assim de todo mundo ter chance? Não, você tem que botar um gigante. Eu gostei disso. Vamos botar o brasileiro que pegaria a baba. Isso. Aquele caminho que a gente fala lá, pegou o caminho mais fácil e tal. E aí que cai. Ano passado teve o pessoal que se deu bem. Vamos colocar o Palmeiras aí? Vamos colocar o Palmeiras, que é quem costuma ter essa sorte no sorteio. O Palmeiras, o Palmeiras, o ano passado, não pegou um grupo muito complicado. Tanto que passou como quis na primeira fase da competição. Vamos torcer pra que isso aconteça de novo com o brasileiro. Eu achei que você tinha sido que o grupo era complicado. Não, não, era um dos mais... Até parei aqui, ó. O Palmeiras não pegou um grupo complicado. Não, não pegou. Muito pelo contrário. Claro que quem pega o Palmeiras é que se complica, né? É lógico. Mas ele também... O Palmeiras, o Palmeiras... Aí tem que escolher um de cada pote, né? A gente escolhe um de cada pote. Um de cada pote. Vai no dois agora, vamos ver. Não, agora vamos... Deixa eu fechar o pote um aqui. O dois tem o libero. Poderia ser o Flamengo aí também, né, Dani? Poderia ser. Poderia que a gente foi pela lógica do que costuma acontecer. Você tá dizendo que o Palmeiras só pega baba no grupo? Não, eu tô dizendo que recentemente pegou grupos mais fáceis. Ah, tá bom. Não, não, não. Porque é bom a gente dizer logo como é que é o negócio. Você tá achando que o Palmeiras só pega mamão? Não, senhor. Não, senhor. Ah, bom, não. Não, não, senhor. O que eu tô dizendo é, na história recente da Libertadores, o Palmeiras pegou um grupo mais fáceis que os outros brasileiros. O Palmeiras pegou no ano passado... Onde foi? Um grupo mamão, mangaba, passou de terno, jogou de terno e sapato de cromo alemão e não sujou a roupa. Não. Não sujou a roupa. Então, isso tem que ser levado em consideração. Foi ser desclassificado pelo Atlético Paranaense que foi pra final contra o Flamengo. Ponto. Vocês vão botar de novo o Palmeiras pra ter um grupo mamão? É, temos que escolher entre Libertar, Barcelona, Racing ou Colo-Colo. Pode escolher aí, Pascual. Libertar, Racing... Internacional, não. Libertar, Atlético Nacional, Barcelona, Racing e Colo-Colo. Ah, o Atlético Nacional ou o Barcelona, né? É? O Colo-Colo também não tá passando por um bom momento. Eu ficaria entre Colo-Colo e Libertar, pra te falar a verdade. Apesar da tradição, do Libertar, eu acho que a força hoje, eu tô achando que o Barcelona de Guayaquil e o Atlético Nacional estão... Você vê que o ano passado o Colo-Colo foi eliminado pelo Fortaleza no jogo lá, no Chile. Sim. Né? É. Então, precisa... Mas o Colo-Colo venceu o jogo no Fortaleza. Pra facilitar a vida de vocês, eu diria que no ranking em geral, o Colo-Colo é número 28 no ranking da Comembol, o Libertar é 16, o Atlético Nacional 17, o Barcelona 19. Então, menos qualificado aqui, é o Colo-Colo no ranking. É isso, Colo-Colo, né? Ali da fase atual, né? Eu ficaria de Colo-Colo Libertar, eu acho que... É porque é difícil quando tem já a história escrita, né? Você conseguir... Bloco 3. Vamos, bloco 3. Deixa eu fechar o pote 2, vamos para o pote 3. Bolívar tem a altitude. Ah, vai lá pra baixo. Alcas e Monáguas, aí. Vai lá pra baixo. Meu Deus. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu fui me informar, eu fui pesquisar. Eu confesso que eu nunca acompanhei o futebol do Alcas, mas é um time que está em reconstrução, tá voltando pra elite e é um time com torcida. Já foi, inclusive, um dos maiores clássicos, LDU e Alcas. Tá aí o... Ficamos para... Quais são os outros? Alianza Lima. Alianza Lima. Alianza Lima é aquele... O Palmeiras já foi muitas vezes lá em Lima e ganhou do Alianza... O Flamengo também. O Flamengo também. Com tranquilidade. O argentino Júnior, esse é o Osso. O outro é o... O Monagas, não? E o outro, qual que é, depois do argentino Júnior ali? Argentino Júnior, metropolitanos, Alcas e Monagas. Ah. O metropolitanos e o Monagas são venezuelanos. O Monagas é o menos qualificado aí em ranking, história, em tudo, é esse Monagas. Bom, pessoal, vimos aí a análise, uma análise, segundo as opiniões dos comentaristas da ESPN em relação ao sorteio da Comebol Libertadores. Se eu não me engano, será na segunda-feira às 20h ou às 21h. Beleza? Bom, quero saber de vocês se vocês concordam com eles ou não. Deixem lá nos comentários. E se vocês trocariam aí esse grupo da morte, o grupo fácil, se vocês concordam com a análise de cada um ou não, ou discordam. Beleza, pessoal? Bom, e se você está aqui e ainda não é inscrito, inscreve-se aí no nosso canal, deixe seu like para estar fortalecendo e a gente está crescendo a cada dia a mais. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!